Hélio, como é que você avalia aí a reação do Congresso Nacional, já que o governo Lula está fazendo isso por decreto, né? Está tentando driblar o Congresso Nacional, que foi quem justamente aprovou o marco do saneamento. O Arthur Lira está dizendo, olha, não vai ser assim, não. A gente, no mínimo, vai avaliar cada ponto aí dessa decisão e parece que eles têm esse recurso legislativo de estabelecer projetos ali que possam fazer suspender os efeitos desses decretos. É, Felipe, a reação foi muito forte em todos os lugares, negativa a esse decreto que suspende, basicamente anula o marco do saneamento, que busca, que foi discutido extensivamente na época e que busca algo extremamente importante para o Brasil, que é a universalização da água potável e do esgoto para os brasileiros. Mais de 10 mil pessoas por ano morrem por falta de esgoto e de água potável. Então, é extremamente importante e o marco colocou todos os incentivos corretos, não que ele seja perfeito, absolutamente perfeito, mas colocou todos os incentivos corretos para que o Brasil saia de uma vez de épocas medievais onde não existia água potável e esgoto. Então, essa é a primeira coisa. Ele vai lá ao PT e passa essa canetada. O Congresso reagiu, o Senado falou que pode passar esse decreto legislativo, o Caio mencionou, a Câmara também. O Novo entrou com essa ação de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF, muito bem inscrita, muito bem fundamentada, espero que logre sucesso. Agora, além disso, a Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais e a Sabesp, empresa de saneamento do Estado de São Paulo, decidiram se desfiliar da AESB, que é a associação que congrega as empresas estatais e estaduais de saneamento, que foi o principal veículo de lobby para abrir esse decreto aí com aqueles, eu citei antes ontem aqui, dois dispositivos absurdos, que é dar um prazo de mais dois anos para empresas que não comprovaram capacidade econômica e financeira para fazer os investimentos necessários para a universalização. Já tinham tido um prazo grande, que era em mais dois anos, que é um absurdo. Mas o segundo é uma forma de passar, de tirar concessões de terceiros, inclusive privados, cada estado e repassar essas concessões sem licitação para a sua empresa estadual. Então, é escandaloso. De novo, a gente falou sobre empresas estatais um tempinho atrás hoje, é uma forma, de novo, dos governos, aí no caso dos estaduais, de usarem empresas estatais para os seus benefícios e não para a universalização do serviço, que é o que interessa para o brasileiro. Agora, Felipe, o Lira, como é que ele falou que não vai admitir retrocessos, mas fala assim, não, pó de ajuste. Não, esse negócio de pó de ajuste é mais uma forma de obstaculizar, de entrar numa negociação que não vai dar um lugar bom. Como o Caio falou, o marco foi muito discutido, foi passado muito recentemente e não tem justificativa para se alterar esse marco. E no que eu ouvi falar, eles estão falando do terceiro dispositivo que entrou nesse decreto, que é um limite de 25% para fazer PPP nas empresas de saneamento. O PPP aí não é uma coisa boa neste caso específico, seria uma forma de você terceirizar, você falar, então eu não faço nada, eu contrato um terceiro que vai prestar o serviço e aquela empresa vira uma casca que pode ser explorada politicamente sem estar responsável por fazer nada. Então, aumentar a percentagem permitida de PPP não é bom, não é bom. Se é isso que tiver na mesa para negociar, é péssimo. Então, o marco, de novo, não é perfeito, mas o marco trouxe alinhamentos importantes para a gente cumprir a meta de universalização até 2033 e deixar de ter essas mais de 10 mil mortes de brasileiros por causa de falta de saneamento.